Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no canal. Este que vai ser o primeiro vídeo com dicas sobre o game. Até então tenho postado vídeos da história do jogo, no qual na verdade eu já terminei, já tenho toda ela pronta, gravada e a ideia era postar um vídeo por dia, é verdade. Só que meu, é maldade, porque eu tenho, graças a Deus, seguidores assim sensacionais que só vê a história aqui no meu canal, então eu acho que seria uma sacanagem deixar só um vídeo por dia, então estou acabando aí por postar mais que um, né? E esse vídeo eu iria trazer depois de todos os vídeos de história, Mas, como o pessoal já começou a postar a respeito, por que não também aqui, né? Então vamos lá. Essa que vocês estão vendo, na minha opinião, é a armadura mais linda, cara. É a armadura mais bonita, é o set mais da hora que o jogo tem a oferecer. E ele se chama, né, set do viajante, é a armadura, o conjunto do viajante. Pra conseguir, é bem simples, tá? Você não vai precisar ficar se matando, nem nada. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aqui pra ajudar e fazer com que o YouTube entenda que você curte esse tipo de conteúdo pra poder mostrar pra você, indicar pra você outros vídeos semelhantes a esse, beleza? Se você não conhece o meu canal, vai lá dar uma espiadinha e se gostar, se inscreva. Bom, galera, como eu estava comentando pra vocês, o nome desse set, ele se chama O Viajante. E pra consegui-lo, é bem simples, e ela é necessária pra você completar um troféu por nome Caminho do Zelote. Ele é um troféu muito raro, e você só consegue adquirindo armadura. Vocês viram que no vídeo anterior que eu postei, o vídeo de história número 14, nós encontramos aí um cara muito estranho, com uma armadura medieval, tal, parecendo bem Dark Souls, lembram? Então, esses são os viajantes, e pra você conseguir montar esse set, é preciso derrotar vários viajantes durante a jornada. E, galera, onde esses caras estão? Não se preocupem, ok? Não se preocupem, foquem em terminar a história. Você terminando a história, com certeza você já vai ter enfrentado um número suficiente de viajantes pra poder completar o seu set. Isso é fato. Eu mesmo não fui atrás deles, só matei os que a história me obrigava a enfrentar. E olha aí, com o game terminado, vá até a loja do Brock e do Sidri, né? E ali, você já vai ter o conjunto pronto pra se armar. Vejam só. Na parte peitoral, na armadura peitoral, teremos aí o peitoral do viajante. Olha só. Confecciona. E, obviamente, em seguida você equipa. Meu, muito bonito. Na manopla, ou melhor, na armadura de pulso, você vai ter a manopla do viajante, mesmo esquema. Depois, na cintura, o cinto de guerra do viajante. Também, mesma coisa. E já era, galera. Pronto. Feito isso, você já conseguiu desbloquear o troféu por nome Caminho do Zelote. Bom, pessoal, é isso aí. Agora vocês já sabem, né, que existe essa armadura. Se você tá jogando a saga aí, pode terminar tranquila. Não se preocupe em caçar esses malucos que você vai encontrar com vários. E, no final do game, você busca aí completar o seu set. Ou melhor, vestir o seu set, né não? Com certeza vou estar trazendo outros vídeos como este, né? Na verdade, eu até tenho alguns já em mente. E, conforme for postando, né, jogando mais, vou conquistando eles e trazendo aqui pra vocês também. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar e, se possível, comentar também, que ajuda bastante. E, se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, marca o sininho pra receber as notificações e vem com a gente, valeu? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E, se você gostou do vídeo.